Minha amada futura esposa, que o nosso dia seja lindo e que o nosso casamento floresça como essas rosas, te amo muito. Muito fofo. Ele é todo fofo, ele escolheu aqui a foto da gente no nosso reencontro. Na verdade, a gente se conhece desde sempre, né? Voltamos a nos falar e tudo mais por conta de uma pessoa que quis bancar cupido. Bancou, deu certo. Mas aí quem foi o maior cupido foi Bahia. Imagina. Primeiro que é a realização de um sonho, né? Eu sempre pedi muito a Deus que... E eu passava na frente dessa igreja e dizia assim, no dia que eu casar um filho, eu caso nessa igreja. Porque eu acho que o papel de São José foi a coisa mais linda. E Gabriel tem muito de São José, a simplicidade, a humildade. Ele é um menino de um grande caráter, mas de uma humildade que transcende tudo. Então, assim, hoje levar ele ao altar, pra mim, tem uma realização imensa. 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 Do alto de meus 30 e poucos anos de casado, você quem convive diariamente com a gente, viu as experiências de vida, eu espero que a gente tenha servido de exemplo para você nessa nova etapa de sua vida. Desejo felicidade, que você trate bem a sua noiva, seja compreensivo e vida que segue. Experiência nova, muita felicidade para vocês. Obrigado, pai. Mas fala no coração agora que se eu realmente for um pai como ele foi para mim, se eu for um esposo como ele foi para minha mãe, isso aí sem dúvida para mim já vai ter sido um cumprimento de vida na terra. O dia é perfeito, as brigas existem, mas a gente tem que ser aquela pessoa positiva, a gente sentar, conversar, entender o outro. E isso é o que se espera de um bom casamento. Amém, pai. Brigas virão, lógico, mas reconciliação sim, sempre, pensar sempre positivo. Seu filho está chegando também aí agora, é mais um elo para você fortalecer em sua vida, que vocês tratem e respeitem e eduquem essa criança com muito carinho e muita sobriedade. Amém, pai. Obrigado. E sobretudo saber que assim, quando veio a gravidez, eles não abriram mão disso. Eles não disseram, a gente vai se juntar e lá na frente a gente faz porque tem uma criança. Não, foi uma opção deles hoje se casarem no religioso. Eu fiquei reflexiva esses dias pensando nisso. E meu Deus, que coisa linda, vai tudo muito, não é nem coincidência, é tudo muito pra ser. Como o Gabriela falou, né? Você falou comigo mais cedo, Gabi. Os pônus de Deus, né? As coisas são do jeito que Deus permite que seja. É como se fosse minha filha também, né? Ela me considera como mãe e eu considero como filha. Mas fazer o bolo é difícil, viu? Eu faço pra um monte de gente, mas esse é difícil porque esse é pra Emily. Mas eu sei que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tô cuidando aqui dele. Ainda faltam algumas coisinhas, alguns ajustes, mas amanhã vocês vão ver lá perfeito, viu? A família dele, na verdade, me deu um apoio surreal, que não sei nem explicar. E... A ciência vai me agradecer, de verdade. A gente tem uma relação muito boa. Além dessa relação, assim, que eu sinto, né? De mãe pra filha, sinto que é minha amiga, sabe? A gente compartilha a dor, compartilha a felicidade. Ela tá compartilhando agora o filho dela. E eu compartilhando o meu filho. Eu falei pra ela, ela falou, né? Eu falei assim, você também tá te dando um presente? Né, o quê? É, o presente de Matheus também é um presente dela, né? Ela tá ansiosa. E você vai falar, porque ela deve estar corujada. Muito, muito. Tá, avó coruja. De verdade. Ela disse que no dia que a Emily chegar da maternidade, ela ajeita a Emily em casa e vai atrás de uma cadeira de balanço pra poder ninar Matheus. Ela vai rodar essa moça ele inteira. Elas tão pensando que é brincadeira, que eu vou voltar com essa cadeira de balanço. Eu juro que eu não acho que é brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é verdade. Eu já comecei a compor uma música pra ter teu. Só tem um refrão. Canta aí, canta aí. Tem um refrão? Teteu, 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 meu coração é todinho seu, meu coração é todinho seu. Eu canto assim, na barriga dela. Quem disse que ela deixou a gente botar no hobby mãe do noivo e irmã do noivo? Ela é sogra e cunhada. Ela não vai, não vou deixar botar mãe do noivo e irmã do noivo. Tá certa. Ali é a irmã que eu ganhei. Não chore não. Gente, se vocês não querem não botar a gente pra poder olhar uma pra outra, a gente vai chorar. Sim, Gabi, tchau. O olho fica, chega fica lacrimejando também. É isso aí, Emily, que eu admiro por demais. A filha que ela é e a simplicidade dela. A gente vai chorar, calma, porque eu tô arrepiada. Eu digo sempre essas coisas aí. Estou segurando aqui pra não chorar. Eu digo sempre. Eu juro. A gente até experimenta as coisas que ela diz, olha Emily sendo Emily. E ela é uma pessoa, o dia desse ela surtou comigo, porque eu grito assim, olha, tô indo ali no shopping de Havaiana, vou no México de Havaiana lá o quê? É um triozinho, parada dura aqui, a gente comu. Com certeza. Agora eu, eu sendo eu, eu sendo eu, eu sendo eu, eu sendo eu, bem espontânea, bem espontânea, como ela mesmo falou, Emily sendo Emily. Olha, a chegada de Emily foi uma coisa muito bonita, viu? É, o dia que a Ana ganhou ela, eu cheguei. Aí, ela ficou no hospital, acho que uns três dias. Aí, quando chegou em casa, aquela menina do olhão, cada um olho só vendo aqui, que coisa fofa. A mãe foi pra maternidade, tava trabalhando. Trabalhava de turno. Depois de dois dias, foi pegar ela no hospital. Dois dias não, menos. Uma noite, trabalhei uma noite, aí de tarde fui buscar ela. E a mãe dela tinha, tinha secado o leite. Eu cheguei lá, tava achando uma mama de leite, né? Uma senhora bem forte, que tava lá, tinha vitrela também, um seio cheio de leite. Eu cheguei lá, cadê minha filha? Aí, a enfermeira fez, peraí que ela tá amamentando, pai. Aí, quando eu olhei, amamentando, aí eu vi a mãe deitada, né? Fiz, não, sua esposa teve um problema com leite. Geralmente, tem mulheres que tem que seco o leite. E ela tava na mama de leite lá, uma senhora do seio grande, uma forte. E ela mamando, mamando, mamando. O mais incrível foi que, que a enfermeira falou assim, é o pai aqui. Aí eu falei, neném, ela tava mamando, ela parou e olhou. Nós olhamos. Tem uma ligação forte aí, minha filha. Aí, eu fiquei uns dias com ela, pra mãe passar o resguardo dela. Mas foi uma coisa assim, maravilhosa. Aí, todos os aniversários dela, eu vinha. Eu vinha, ficava com ela e sempre eu levava ela pra minha casa. Quando eu saía, Silvio, eu acho que ele não gostava muito que eu levasse ela, pequenininha. Que o quê? Dois aninhos. E antes dessa idade, ela mamava muito na mãe, né? Ela mamava aí, ela disse, mãe, a senhora quer levar ela pra tirar a mama? Eu disse, levo. Aí, eu levei. Com 19 dias, a Ana chegou lá pra ir pegar ela. Quando a Ana chegou, ela não deu cinco dias a dia, mãe. Fez de conta que não, que nem conhecia. E era aquela menina, uma menina do olhão, do olho regalado, só vendo como era. E ela dormia entre eu e Nino. Ela dormia no meio, porque ela, pequenininha, não é? Eu achava que se eu botasse ela em outra cama, ela ficava desprotegida. Aí, eu pegava, ela dormia com a gente. E a Ana foi sempre pegada a mim. Eu chegava em casa, a mãe tava dando uma bronca. Ela falou, papai, 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 mamãe. Minha mãe dá, brigava, brigava. Eu falei, ô, Ana, o que é isso, Ana? Não. Não se meta na mesma coisa com ela. Eu tinha vindo pra cá, e a mãe botou de castigo. Aí, o pai dela, chegava, falava, ela dizia, meu pai, eu preciso de você, meu pai. Eu preciso de você, me tira do castigo. Ele disse, eu não tiro não, que foi sua mãe que botou você de castigo. Então, eu não posso me tirar. Aí, ele fez o prato, me lembra como fosse hoje. Ele fez o prato e sentou pertinho dela, pra não deixar ela só. Porque ele também era um pai. Ela era assim, a mãe era um pouco rígida, né? Acho que aprendeu comigo, né? Ana não é aquela pessoa agressiva. Ana não é aquela pessoa agressiva. Ana não, ela dá a mãozinha. Dá a mão, me dê a mão e dê a rastapia na mão dela. Então, o que é melhor hoje em dia, como mulher, ela teve essa base da mãe dela. A base da mãe dela. Então, o que é melhor hoje em dia, como mulher, ela teve essa base da mãe dela. Meu pai viajava bastante, então eu ficava naquela saudade de criança, sabe? E quando o pai chega, aquela felicidade que são. Eu fui pra Maceió, ela me ligou, papai, a mãe botou pra falar comigo. Você vai vir, papai? Eu vou vir, eu vou pro seu aniversário. Aí, a mãe, logo depois, pegou o telefone e falou, não. Não precisa não. Vem, vá, faça seu trabalho. Falei, amanhã você chega aqui. Falei, não, eu vou pra ele. Fui como um doido. Fiz o trabalho que eu tinha que fazer lá em Maceió. E vim, toquei o barco. Antes de pegar a rádio, eu parei lá em casa. Buzinei. A gente morava na casa do meu pai, na casa de baixo. A Ana chegou no portão, eu mandei o caminhão e desci. Fui ver minha filha. Aí, tinha umas coisinhas em cima da mesa ainda no aniversário. Aí, eu cheguei perto da porta do quarto. Ela tava, ela tava a solução lá ainda. Demor, perguntando, meu pai vai vir, minha mãe? Ele vai vir, vai vir. Aí, eu falei, não vou incomodar, não. Deixar ela dormindo. Ela ouviu minha voz. Assim, ficou em pé na cama, pulou, meu pai abraçou. Na partida da mãe dela, Veio a partida da família da mãe dela. Não, eu vou levar pra criar. Algumas irmãs e minhas, ela, não, eu quero ficar com meu pai. É meu pai que eu quero ficar. É meu pai que eu quero ficar. É meu pai. É meu pai que eu quero ficar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto